Para evitar um atropelamento na BR-060, um motorista provocou um acidente e só parou ao invadir uma casa ali na margem da rodovia. São dois veículos envolvidos, este Ford K preto e este Onix branco, que invadiu a casa do seu Eurípides, que por sorte não foi atingido. No momento eu estava sinto lesão na sala, sentado no sofá. O senhor assustou? Assustei bastante, porque aquele barulho não é nada, né? A gente assusta. De acordo com o que foi apurado pela PRF, este acidente aconteceu porque uma mulher teria atravessado a rodovia. E neste momento, o motorista do Ford K se assustou. Para não atropelar esta mulher, ele tirou o carro, só que ao tirar, bateu neste Onix, que foi arremessado até esta casa. Os moradores do local também pedem uma solução, até porque não é a primeira vez que uma casa é atingida por um veículo que transitava na BR-060. Duas vezes aqui em casa, mais uma vez no vizinho aqui, uma na esquina e uma debaixo, que é um problema recente. Haviam quatro mulheres dentro do Onix e dois homens no Ford K. Apesar da gravidade do acidente e dos estragos nos dois veículos, os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. O motorista do Ford K era um jovem de apenas 20 anos. Ele não é habilitado, por isso foi multado e o carro apreendido, porque também estava com os pneus carecas e com o licenciamento atrasado. O teste do bafômetro do jovem deu negativo. Ele e o amigo estavam indo para o trabalho.